MÚSICA 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 Aê é ai, aê é, aê é Cornelo Sayruê Cornelo Sayruem O maligo Ponagua, oh Jaloba Taille Cornelo Sayruê Aê Marina Capugue O Nágua, o Xoló Batai Ibiana Cano, Ibiana Cano Chega o Malipaê, e a Loiola Quetê Para o Quapunê, e a Loiola Quetê Irabiê Berê, e a Ligalinha Balagada Chega o Pardoniné Ibra, o aê Marina, unia Edu Igra, o caca na guamita O aigüé na comida Ibra, a Xoló Betê Ibra, o a Loiola Quetê ImiiIA, cua lei o Nevi Caligalinha Ibra, o reikiá Requi aia que vê prometendo ezenie eiei A cada eiei A cada Família ou a Deuco família Anhão-me-jojo-aidá eiei e aí o Música 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 Música